Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o assunto de hoje é o Biscoitinho de Atomística 4. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho de Atomística 4. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, o considero elemento químico é com o número atômico Z igual a 25. Vamos lá. Aí ele pergunta qual a sua configuração eletrônica na forma de cátion trivalente. Bom, se o número atômico dele é 25, então vai ficar, vou botar aqui X25, é o manganês no caso, mas vamos colocar aqui, 1S2, depois o 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 aqui dá 20, 3D5 para dar 25. A gente tem que lembrar que o átomo só ganhou perto de elétron através da camada de valência, ou seja, a última camada. A última camada é representada pelo maior número que está aqui na frente, o número 1S2 aqui é da camada K, esse 2S2 e 2P6 é a camada L, o 3S2, o 3P6 e o 3D5 que aparece lá por último, ele está na camada M, e o 4S2 na camada N. Então, consequentemente, aqui, é esse daqui que está representando a última camada. Então, se ele é na forma de cátion trivalente, primeiro ele tem que perder 2 dessa camada, que é a última. Depois você vai ter o 3S2, o 3P6 e o 3D5. Então, se você tem que perder mais um, você vai tirar daqui e ele vai ficar 4. Então, a configuração é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4. Muito bem, qual é o conjunto de números quânticos para o elétron diferenciador desse elemento? Bom, no caso do elemento, o elétron diferenciador é o quinto elétron dele, né, esse D5 aqui. Bom, como ele é 3D5, vamos lá, o número quântico principal indica que camada ele está. Como ele está na terceira, então o número quântico principal N é 3. O número quântico secundário, que é o L, indica qual o subnível. Se o subnível é D, o L aqui, ele é 0, 1, 2, 3, esse para S, esse para P, esse para D, esse para F. Então, como é D, ele vai ser 2. O número quântico magnético, que é o M, vamos dizer que o orbital ele vai estar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, a gente sabe que esse daqui do meio é 0, aqui é mais 1, mais 2, aqui menos 1, menos 2, e vamos aqui preencher. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, D5, né. Então, esse M vai valer, então, mais 2, que é onde está esse elétron mais energético. E no caso, ele perguntou qual é, também, o último número quântico, que é o spin, que vai ser para cima, então menos 1,5. Então, está aí o conjunto do meio, quando para, a gente está, é convencionado isso. No caso, para cima, a gente vai dizer que é menos 1,5, para baixo, a gente vai dizer que é mais 1,5. Ele parou para baixo. Qual é o número máximo de elétrons que esse elemento poderia acomodar na sua camada de valência? A camada de valência, ou seja, a camada de valência aqui é representada pelo número 4, não é isso? O número 4, ele possui a camada K, o número 1, que comporta 2 elétrons. O número 2 é a camada L, que comporta 8 elétrons. O número 3 é a camada M, que comporta 18 elétrons. O número 4 é a camada N, que comporta 32 elétrons. Então, a resposta seria 32. Muito bem. A questão 2 fala assim, considera as seguintes afirmativas sobre dois elementos genéricos, X e Y. X tem número de massa 42. Então, aqui, X faz o aspen para ele. E o Y faz o aspen para ele também. E aí, a gente coloca assim, vamos lá. X tem número de massa igual a 42. É isóbaro de Y, então, aqui, Y também é 42. Y tem número de elétrons igual a 21. Então, se o A é 42 e o Z é 21, sendo que A é igual a P mais N, isso a gente já viu nos outros biscoitinhos. E isso aqui vai ser igual a 21, então, ele quer o conjunto de números quânticos para o letrodiferenciador de Y. Então, vamos lá, 21S2, 2S2, 3S2, 3S2, 4S2, 3D1, para dar 21. Então, como é esse 3D1 mais energético, então, o letrodiferenciador é o eletro mais energético. Então, vai ficar aqui, o N é igual a 3, o L é igual a 2, porque é D. O M vai ser, vamos lá, se é D, são 5 caixinhas, 2, 3, 4, 5. Ela só tem um eletronzinho dentro dela, que é esse daqui, sendo que aqui é 0, aqui é mais 1, aqui é mais 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então, o M dela é menos 2. E como ele parou para cima, né, deixa eu botar aqui de vermelho, menos 2. E como ele parou para cima, o S vai ser negativo, menos 1. Então, está aí o conjunto de números quânticos. A3 fala assim, o íon X menos 1 é iso eletrônico da molécula de ácido sulfídrico. Quando ele fala que é iso eletrônico de alguém que tem o mesmo número de elétrons, bom, o H2S, você tem que olhar quantos elétrons tem no H2S. Bom, se o número atômico do hidrogênio é 1, quer dizer que ele tem 1 elétron. Como tem 2 hidrogênios, então, 2 vezes 1 elétron mais. O número atômico do enxofre é 16, então, quer dizer que ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Então, isso aqui é igual a 18 elétrons. Bom, se o Y menos 1 tem 18 elétrons, então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Elétron mais a carga, lembra da fórmula de Jesus, é igual ao número atômico dele. Então, elétron é 18, mas a carga é menos 1, então, o número atômico, a gente pode afirmar que o número atômico, então, é 17. Aquele que é o conjunto de números quânticos para isso, a gente, então, vai configurar até o 17. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Olha lá, 2, 4, 10, 12, né? 12 com 5, 17. Então, vamos lá. Como o subnível mais energético é esse aqui, a gente sabe, então, que o número quântico principal para ele, o N, é 3. O número quântico secundário, como terminou em P, quando é S é 0, quando P é 1, quando é D é 2 e quando é F é 3. Então, terminou em P, o L é 1. O M, como é P, P são sempre 3 caixinhas. Aqui é 0, aqui é mais 1 e aqui é menos 1. E aí, nós vamos colocar aqui os 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele parou no 0, então, o M é 0. O M é 0. E o S, como ele parou para baixo, é mais 1 meio. A questão número 4 fala assim. O último elétron de um átomo de um determinado elemento químico tem a ele associado os seguintes números quânticos. Então, eu vou botar o acento aqui. Números quânticos. Bom, 4, 0, 0 e mais 1 meio. É correto afirmar aqui, se é 4, é porque é 4. Se é 0, é porque é o subnível S. O S é só uma caixinha com valor 0, por isso que o M é 0. E se o S é mais 1 meio, quer dizer que tem dois elétrons ali dentro. Porque mais quer dizer que você tem um elétron para baixo. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, dá 4S2. Se é 4S2, a gente tem que configurar até o 4S2. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. 4S2. Muito bem. Aí ele pergunta, o átomo tem seus elétrons distribuídos em 3 camadas de energia? Não, tem 4. Número 1, que é a K. Número 2, que é a L. Número 3, que é a M. Número 4, que é a N. Então, na verdade, são 4 camadas. O átomo tem 10 elétrons distribuídos em orbitais do tipo P? Vamos ver. Bom, aqui, nesse primeiro P eu tenho 6. Nesse segundo P eu tenho 6. Então, são 12. Então, 12 elétrons e não 10. O último elétron distribuído encontra-se em um orbital do tipo S? O último elétron é o segundo elétron desse 4S2 e está no S. Então, essa é a resposta. Vamos ver, porque as outras estão incorretas. O número total de elétrons desse átomo é 16? Não, é 20. Só você somar ali que vai dar 20. O valor do número numérico do número quântico secundário associado ao penúltimo elétron, penúltimo elétron, é esse elétron aqui. Certo? Que está aqui. 4S1 é igual a 2? Não, é zero. Número quântico... Perdão. Número quântico... É secundário... É zero, está certo. Secundário, porque ele quer o secundário. Né? Número quântico secundário é o L. Para S, é zero. Então, não é 2, é zero. Bom. A questão número 5 fala assim. O elemento ferro na forma de íon faz parte da molécula da hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo. Possui para o seu penúltimo elétron mais energético o seguinte conjunto de números quânticos. Bom, N3, L2, M mais 2 e S menos meio. Calcule o valor do número de nêutrons. Ele falou para o penúltimo elétron. A gente tem que tomar cuidado com isso. Penúltimo, não para o último. Então, olha só. Se o N é 3, 3. Se o L é 2, quer dizer que é D. Se é D, são 5 caixinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vai fazer assim. É zero, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. E aí, nós vamos, então, agora distribuir os elétrons aqui. Ele disse que tem que ser mais 2. Está aqui. E tem que ser menos meio. Para para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se esse é o penúltimo, então o último é este. Então, considerando o último, o último seria D6. Então, eu tenho que configurar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Veja bem, esse daqui é o penúltimo. O penúltimo está no mais 2 e é menos meio. Ou seja, está para cima. Logo, o último tem que estar aqui. Somando isso aqui, esses números aqui, você vai chegar que o número atômico do ferro é 26. Logo, o número de nêutrons vai ser igual a 56, que é a massa, menos 26, que é o número atômico, que é 30. Então, a resposta é 30. Na letra B, ele fala, escreva a distribuição eletrônica em subníveis de energia para o elemento ferro na forma de cátion bivalente. Vou repetir a configuração dele aqui embaixo. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Na forma de cátion bivalente, você tem que perder 2 elétrons da camada de valência. Quem representa a última camada é o 4S2. Então, só tirar esses 2 elétrons daqui. Então, a configuração vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Muito bem. O átomo de um certo elemento X apresenta número de massa 40 e é isoeletrônico da molécula de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é NaOH. Logo, o Na vai ter 11 prótons. Estou tentando lembrar de cabeça aqui. Logo, 11 prótons, 11 elétrons. O oxigênio, 8. E o hidrogênio, 1. Vamos só consultar. Vai ficar 19 mais 1, 20. 20 elétrons. Logo, se o átomo é isoeletrônico disso, ele também tem 20 elétrons. Como é átomo, então ele vai ter 20 prótons e 20 elétrons. Então, 20 prótons, 20 elétrons. Logo, se é 20 prótons e 20 elétrons, o valor do número de nêutrons vai ficar 40 menos 20, que é igual a 20. 20 nêutrons. Ele quer o conjunto de números quânticos para o oitavo elétron. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 para chegar a 20. Ele quer o oitavo elétron presente no orbital P. Quem é o oitavo elétron presente no orbital P? Vamos ver. O oitavo elétron presente no orbital P vai ser... Ó, o orbital P aqui tem 6. Então, tem que ser o P2 daqui. 3P2, que é 6, 7, 8, certo? Então, 3P2. Então, o n vai ser igual a 3. O L vai ser igual a 1. O M, se é P, são 3 caixinhas. Aqui, 0, aqui, mais 1 e menos 1. Ó, 1, 2. Então, ele vai ser 0. E o S, como ele parou para cima, menos 1. A questão número 6 fala assim. Os átomos Y e W são isóbaros e apresentam as seguintes características. Bom, se eles são isóbaros, quer dizer que eles têm o mesmo número de massa. O número de massa de Y é X e o número de massa de W é 4X mais 8. Então, 6X é igual a 4X mais 8. Passa o 4X para lá, vai ficar 2X igual a 8. Então, X igual a 4. Bom, substituindo o X, 4, vai ficar aqui. Quanto? Vai ficar... Vou voltar porque eu quero de outra cor. Vou botar aqui assim. É... 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Aqui, 2 vezes 4 dá 8, 9 dá 11. Aqui, C vezes 4 dá 24. Aqui tem que dar 24 também, uma vez que eles são isóbaros. Com base nos cálculos, calcule o número de nêutrons dos átomos Y e W. O número de nêutrons, no caso de Y, vai ficar massa, que é 24, menos o número atômico, é 9. Então, vai ser igual a 15. 15 nêutrons. Bom, e no caso do W, vai ser igual, então, a 24 menos 11, que vai ser igual a 13 nêutrons. E aí, o que você vai fazer aqui, na letra B? O conjunto de números quânticos para o eletrodiferenciador do átomo Y. Então, Y tem número atômico 9. Então, 1s², 2s², 2p4, 2, 4, 5, 6, 7, 2p5. Então, 1, 2, com 5, 9. Então, 2p5. Número quântico principal é 2, porque está no 2. Número quântico secundário é 1, porque é P. Número quântico magnético. São 3 caixinhas. 0 mais 1 menos 1. E o número quântico spin vai ser quanto? Vamos lá, a gente já falou magnético ainda. Se é P5, vamos ver aqui quanto é que é o CP5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o M é 0, que parou no 0. E o S vai ser mais 1,5. Muito obrigado pela atenção. Um beijo.